Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Gabriel e dessa vez vai se trazer mais um vídeo pra vocês que é da série Calfdutch, World of War, beleza? Bom, no último vídeo a gente tava lá em... 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 em Out lá, matando tudo lá os... os... japoneses lá, doendo tudo lá, capturando lá com o morteiro lá, pra dar passagem lá pros nossos tanques amigos lá, não é? E também a fase tava muito bugado, né? Infelizmente, mas tudo bem. Mas agora... a próxima missão nossa aqui vai ser o... é... Relentless, alguma coisa assim, beleza? Então, vamos então continuar aqui a nossa série. Show us that the enemy will fight through the death for every last inch of the... They're making their last end in the jungles and caves that surround heavy guns in the voice. We take them... and we take Pelenn. Start the mission. Vamos iniciar então aqui. Ai, ai. Salvando. Relentless. Dia, dia 170 de 1944. Third point Pelenn. Private Miller. Vamos então? Opa! Já começou aqui no tanquinho já? Tanquinho de guerra já? Ó o machado. Não, isso daqui é uma pá. Ó o cara ali tá ali na frente. Muito bom. Legal. É esses tanques é que tava naquela... na última... na última fase. Aí a gente deu passagem pra eles. Vamos lá. Nossa, caramba! O que que é aqui? Ah, caramba, que pode ser... Eita, tá aberto. O cara tá aberto aqui. O que que é que não cai não, carinho? Eu sei que você bebeu... aí umas, mas... Levanta. Aqui a gente tá em clima de guerra. Então vamos lá então. Opa, já vamos aqui. Isso daí, meu. Fica... Fica... Ehehehe. Estamos muito próximos, hein? Ah, tô brincando. Mas vamos lá pra guerra logo. Vamos lá. Tá, tem muita atilharia aqui. Atilharia pesada. Já vamos na chápinga já? Vamos matar esses... Trouxinhos aqui já? Tão tendo bala já? Sai daí, morre aí. Esse não buga mais a fase, hein? Tô cansado já de ter fase bugada, já. Ei, ei, sai daqui. Caramba. Tiro pra qualquer lado aqui. Errei. Último tiro. Epa, que é isso? Que é isso? Tá, velho de camper, piada. Vai fazer camper não, hein? Caramba. Tá muito cedo pra ficar camper, hein? Ó, caramba, é. Aham. Dá um tirinho. Ó, uma pedra. Não. Ai, meu Deus. É isso. É isso. Tá estreloso, hein? Nossa, daqui é um rio que eu nem tinha percebido. Vai, 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 vai. Vai, pula ali. Pula aí. Pega aqui. Merda, chumbo, né, cês trouxa. Ai, vou morrer. Vou morrer pro borbeiro agora, hein? Vai ter chumbo nesse. Tome chumbo, 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 chumbo. Toma aí, chumbo. Toma chumbo aí, ó. Toma chumbo, morre aí. Acabou? Vou tirar pro céu agora. Vamos, vamos, tô brincando. Não vou tirar pro céu, não. Ai, ai, beleza. Nossa, coitados. Meu Deus, hein? Vamos entrar aqui, o que temos aqui. Obaixote que é a munição. Tem um, não é farme aqui. Muito ruim, mas eu não quero. Vou continuar com a chumbo aqui. Vamos lá. Opa, aqui arma que é essa aqui. O carro. Ai, isso daqui tem isso aqui. Ai, meu Deus. Nossa, divulgar, meu Deus. Granada, sai daqui. Sai daqui. Que isso, que isso, que isso? Sai daqui. Toma aí. Aqui tem mais sniper. Eu acho que aqui tinha uma sniper, mas eu acho que não. É, aqui tinha uma sniper. Meu Deus. Ah, aqui tá sniper. Acho que eu vou ficar com sniper, mas é mais melhor. Eu gosto de ser camper. Ai, então vamos matar aqui na snipada aqui. Headshot, hein? Headshot, headshot. Quase. Granada. Quase, hein? Quase foi. Quase. Deixa eu carregar aqui. Bora lá. Ei, que isso, hein? Tava entrado ali na mata? Calma aí, tio. Não vai pra mata, não. Toma. 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 Ô, ô, ô. Ê, caramba, errei. Ô, aí. Destruí. Tá carregando. Rululon, Rululon. Cadê? Ô, opa. Matei. Ai, meu Deus. Tá por aqui? Tá. Ó, 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 ó. Acabou. Bora lá. Avança, avança, avança. Vou atirar. Ô, caramba. Granada de novo, não. Please, please. Não, não, não. Vamos atirar. Olha. Destruímos. Ó, tanques. Estou. Botei ali. Peraí. Eu vou destruir ali. Ai, que filha da putinha. Foi muito besta. Por que que eu não atirei? Bosta. Caralho. Agora eu peço, cara. Quem é que tem que ter fazendo assim, ó. O cara gosta muito. Ô, tá meio bugado isso, hein. Tá bugado de novo, ó. Fala, assim. Corta pra carregar e ele não carrega. Ele vai carregar daqui 10 segundos. Não quero morrer aqui, não. Não quero morrer aqui, não. Não quero morrer aqui, não, não. Oi, caralho. Ui. Nossa. Ô, tô bugado. Olha os tanques amigos aqui. E um já foi destruído, já. Outro tá aqui vivo? Tá. Só que tá bugado. Opa, que dá uma visão perfeita. Hã? Que que é? Que que é? Nooo. Que isso. O cara tá pendurado ali. O cara tá brincando feio de macaco. Só pode ser, né. Porra. Meu Deus. Ô, caralho. Fica. Um, dois, três, quatro. Lançou. Fez o Abelie Butterfly ali agora. Pera aí, vou tirar aqui. Toma aí. Cadê o carinha aqui que tá brincando de macaco aí? Cadê? Eu quero ver esse cara. Cadê? Ô, meu filho. Que que você tá fazendo aí? O cara pensa que ele... Que ele é um peixe, né. Eu sei até onde que eu vou tirar. Bem no rabo. Ai, meu Deus. Ó, o cara fica aí em perna cruzada ainda, hein. Que isso, hein. Tá gostando muito de um tiro no rabo, hein. Ai, ai. Cadê aquele carinha? Deixa eu ver. Cadê aquele carinha? O cara tava por aqui. Ixi, o cara sumiu. Ah, deixa pra lá. Vamos lá logo pra missão. Vamos lá. Deixa eu recarregar. Recarregar. Depois do tiro no rabo lá. O cara deve ter morrido, se é feliz. Entrou uma... Entrou uma bala bem no cano. O que que eu tô falando aqui? Que bosta, gente. Beleza. É, esse coisinho... Tem um adaptador aqui pra atirar boom. Não, já tem uma granada, mas eu vou pra Sniper. O que é que pode? Opa. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Caramba. Teve um ataque de morteiro aqui. É que nem agora. Meu Deus. Ah, é o Mustang que tá bombardeando. Errou. Ai, caramba. Oh, smoke. Errou. Mas que filha da putinha. Caramba, de novo eu morri. Vai tomar no meio daquele lugar. Nossa, caralho. Eita, o cara... Ô, louco. Picho. Ai, meu Deus. Não quero morrer mais, não. Não quero morrer mais, não. Um, dois, três. Lançou. Toma. Morre aí, Playboyz. Quem é isso, quem é isso, quem é isso? Eita, meu Deus. É o Lancha-Shamas. Que ele tem que ir aqui. Que ele tem que ir lá aqui, Lancha-Shamas. Então vamos aqui de acompanhamento aqui. Do lado. Aqui do lado é o tanque. O blindado. Isso. Caim. 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 Ei. Esse tanque aqui tá tremendo, hein. Opa. Vai ficar prevenido, né? Ai, meu Deus. O cara fica pra lá e pra cá. É que nem eu também. Caim. Não vai. Não vai na pistainha não, hein. Que isso. Que isso, que isso, que isso. Acabou? 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 Aqui que acabou. Vamos lá. Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Direita. Vai entrar na direita. Ó, pela direita aqui. Ei, 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 ei. Ei. Pronto. O cara vai fazer uma... É, butterfly. Não. Que isso, que isso, que isso? Que isso? Wait for the bombers. Nossa, aqui tem um bom kill ainda. Ai. Pronto. Que isso, hein? Eu vi o cara fazer assim... Parece que o cara deve estar cagando aí. Pode ser, né? Meu Deus. Aí. Lançou. Que bosta. Meu Deus. Espera. The smoke. Espera um pouquinho. Agora vamos. Pronto. É aí mesmo. Vamos vir por aqui? Eu acho que é por aqui, né? É, porque aqui tá bloqueado, eu acho. Tá bloqueado. Deixa eu ver se dá pra vir pra cá. É, aqui não vai ter gente mesmo. Tá bom mesmo. Vamos recargar. Relon. Ó o cara tendendo a pistolinha. Isso. Seja um machão. Vai lá. Vai na pistola. Meu Deus. O cara é que nem o Sonic agora. Queria ter capacete do cara. Agacha. Não vem com a bré não, hein? Não vem com a bré não. Não vem com a bré não. E o cara ainda fica gritando após a sua morte. Meu Deus, hein? Esse jogo tá bugado, hein? Perfeitamente. Bom, pra quem quer saber onde que tá a Delta Cards é o seguinte. Depois é que você passa assim. Deixa eu ir aqui, ó. Você, se tu quiser pegar, você não vai por aquilo lado lá, beleza? Aquilo lado. Ou se quiser, você pode ir lá, ir lá na Frentão e voltar e for ali. Depois é que tu... Eu aconselho você ir por aqui, que aqui é o mais rápido. Aqui você já mata. Lá a gente já passa e a gente já pega, beleza? E também aqui tem um corta-cabinho, então. Aqui, você vire à esquerda. Vire à esquerda. O que que isso é carenta? Meu Deus, hein? Caramba. É o seguinte, ele vai tá bem aqui, ó. Aliás, que dá na mesma. Se tu vir por aqui, vai dar na mesma. Se tu vir por aqui, dá na mesma. Então, mas deixa pra aqui que... Eu confundi. Vai tá bem aqui, tá? Do lado desse japonêsinho aqui, morto com uma mancha de... Tá com cátio... Tá com cátio que é nas costas. Então, deixa pra lá. O que que eu tô dizendo aqui, viu? Mas beleza, você vai tá bem aqui, ó. Beleza? Bem no cantinho aqui. Bem stealth, stealth. Sabe, stealth. Bom. Daí, ela não vai tá aqui que... É que é por causa que eu já peguei ela. É beleza? Então, vamos lá, então. Vamos indo aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Olha, o cara tá com uma perna pra cima. Meu Deus, hein? Caraca. Opa! Aqui tá cheio de inimigos. Aqui, peraí. Smoke. Vou jogar uma, duas, três, quatro. Lançou! Ah, moleque. Olha que tá me doce. Olha o que tá me doce. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caramba, o que é só falta? Eu vou tirar a perna, hein? Peraí. Um, dois, três, quatro. Lançou! Toma! Meu Deus! O cara nem se morre. Que isso, hein? Essa arma aí tá bugada, hein? Hein? Sei não, hein? Peraí. Um, dois, três, quatro. Lançou! Porra! Um, dois, três, quatro. Lançou! Peraí. Tá vendo que tem carinha vivo aqui? Uia. Isso aí. Vencemos, hein? Dominando aqui. Artilharia. Vamos jogar mais... O que estamos aqui? O que é isso? O que é isso? É a polícia ambiental? Por que essa fumaça verde aqui? Né? Não é droga, não, né? Tá por meio ambiente, mas beleza. É. Acabou missão? Acabou, não? Acabou? Acabou aí. Acabou a missão, então. Vocês viram aí que a gente vai aí pra Berlim. Mas só que não, né? A gente agora vai controlar o Petrecon. 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 Petre... Petre... Petrecon. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de dar like. Like. Favorite o vídeo. Compartilha aí na sua rede social. É beleza? Se inscreva aí no canal. É beleza? Eu vou também estar trazendo aí o multiplayer dele. É beleza? Que é muito bom. Muito bom o multiplayer dele. Tirando os hacks, né? Porque que domingo... Domingo é um... Duvido você achar uma sala que não tem hacks, é mesmo? Mas beleza, né? Então... Isso aí. Então nos vemos no próximo vídeo. Aí, galera. Muito obrigado. Normalmente. É isso aí. Valeu. Fui. Tchau. E beijinho. Beijinho em nada. Fique com Deus. E beijinho em nada.